Olá meninas, tudo bem com vocês? Comigo está tudo ótimo, graças a Deus O vídeo de hoje é um vídeo rapidinho, mas é um vídeo bem legal porque eu vou mostrar a vocês como é que eu destranço meu cabelo sem quebrar tanto o cabelo porque eu sei que tem muitas meninas que falam assim trança quebra cabelo, eu não tranço meu cabelo porque quebra ou quando desmancha eu quebro tudo e tal e aí eu já tenho um jeito de desmanchar meu cabelo que nem quebra assim o cabelo eu vou mostrar a vocês o tanto de cabelo que sai exatamente do meu cabelo que geralmente é aqueles cabelos mesmo que iam cair e que como o cabelo está trançado não caiu mas quebrar realmente o cabelo eu não quebro eu vou mostrar a vocês como é que eu faço essa técnica eu estou com o cabelo trançado desde que eu voltei de viagem, eu voltei de viagem, eu lavei o cabelo e aí fica aquele solto e aí depois eu disse ah não, eu quero trançar, estou só lá de trançar é só que aí como eu tenho outros vídeos para gravar, muitas coisas para fazer do blog e do canal eu vou ter que destransar infelizmente eu só fiquei uns 3 dias, 4 dias de trança é, quem me segue no instagram, arroba mct4underline e na fanpage meu cabelo tipo 4v que eu tinha trançado meu cabelo e hoje eu vou desmanchar e eu vou mostrar para vocês em breve eu vou fazer meu marra de twists e vai ficar lindo, porque eu estou louca para fazer gente se não ficar lindo, pelo menos eu vou ter matado a minha vontade de fazer e aí eu também vou gravar e mostrar tudo para vocês agora se vocês querem aprender como é que eu desmancho meu cabelo sem deixar cair muito cabelo, sem quebrar tudo para vocês também pegarem a experiência vem comigo e aí pessoas eu voltei desculpe a luz, eu sei que não favorece muito eu gravar esse horário mas foi porque eu comecei a diminuir meu cabelo eu fiz uma coisa, a fazer a outra e agora já são quase 6 horas da noite e realmente aqui a luz não favorece esse horário para mim é horrível gravar esse horário porque mais cedo quando eu gravei eu gravo com a luz ambiente e nessa hora choveu infelizmente porque se não estaria mais claro eu só deixei uma trança para desmanchar com vocês e o cabelo todo uma bruxa gente não reparem que meu cabelo está assim sim, ele está ressecado e não está ressecado por causa das tranças porque tem gente que diz assim que trança resseca o cabelo não, o meu cabelo quando eu transei ele já estava ressecado eu passei dias na praia, praia sol, praia sol, praia sol, praia sol e só lave o cabelo com shampoo e condicionador então ele está ressecado mas amanhã eu vou fazer uma hidratação profunda no e-bag que eu vou fazer um vlog pra vocês que é o próximo vídeo então se vocês assistem esse vídeo e aí depois já tiver o outro, você já clica e já pode assistir o outro que vai ser bem legal o vlog aqui a trança como eu desmancho meu cabelo eu uso um palito de dente eu uso... é... de fazer crochê eu uso aquele palito de unha só que não mesmo que eu passo uma unha, né gente? pelo amor de Deus uso... miste eu já usei, só que miste dá muito trabalho e uso também um bocal de caneta vocês vão dizer... um bocal de caneta mas sim, eu também uso um bocal de caneta eu não uso pente porque eu não uso pente acabou que na agonia eu esqueci de trazer meu pente porque, gente, quando a gente usa o pente a gente acaba quebrando o cabelo falsando e desembarraçando geralmente é pente fino e aí realmente quebra muito, muito, muito o cabelo eu já vou mostrar a vocês o tanto de cabelo que caiu eu só vou te mostrar essa mecha como é que eu faço? eu enfio a coisa que eu estiver usando no primeiro gomo e já vou puxando, ó no caso aqui é a ponta do meu cabelo ela está bem ressecadinha mesmo e minha irmã não se passou até a ponta deixa eu só passar dessa parte pronto, deixa eu ver se eu chego um pouquinho mais perto tá vendo? é por causa da luz mas eu vou no primeiro gomo, ó eu não pego do meio do cabelo eu vou, ó desmachando desmachando, desmachando eu adoro transferir meu cabelo porque descansa um pouquinho também mudo o visual desmachando, né? porque também não é tão rapidão assim quando é você mesmo que desmancha mas aí como é que vocês falam de carnaval agora a música que ganhou o carnaval daqui de Salvador eu nem... eu ouvi já quase no último dia de carnaval nem sabia que eles tinham essa música aí eu viajando ouvi tocar e está acabando o cabelo está caindo aqui, eu estou deixando finish aqui, ó esse é o resultado do cabelo vou saltar, vou assustar vocês um pouquinho o cabelo aqui na bruxa eu vou pro curso então vou fazer um um turbante nele depois vocês veem a foto no Instagram eu vou tentar tirar uma foto pra gente sair vou fazer um turbante como eu prometi a vocês... ah, eu estou assustando mesmo, né gente? quando foi que eu solto esse lado? como eu prometi a vocês esse foi o tanto de cabelo que soltou deixa eu tentar botar aqui da minha cabeça toda o cabelo todo que eu tirei foi só esse tantinho aqui que soltou muito pouco muito pouco mesmo então é isso é essa forma que eu desmancho meu cabelo pra não quebrar e também tem todos os processos de tratamento que eu estou fazendo, né? que auxilia muito então se você ainda não me segue nas redes sociais me siga lá no Instagram no Facebook na fanpage pra me acompanhar em tempo real e bater papo comigo se quiser e é isso, meninas se vocês gostaram dá um joinha aqui pra mim se inscreve no canal se você ainda não é inscrito um beijo enorme no coração de vocês se inscreve no canal